Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o vídeo tá muito legal, porque eu vou trollar o Arthur. Todo mundo que conhece o Arthur, conhece a gente, sabe que o Arthur, tipo assim, ele não se confia de mim de jeito nenhum. Eu brinco ele direto com as coisas, ele nunca cai, só que hoje eu acho que ele vai cair, por quê? Como vocês viram ele no título, eu vou fazer um chupão no meu pescoço e ali no cantinho do sofá tem um espaço mais ou menos desse tamanho. E não tem nada ali naquele canto. Quando ele chegar na porta do quarto, que ele olhar pra cá, ele vai ver uma cueca. Então, ele vai ficar daquele jeito. E hoje eu fui no centro com os meus pais, só que eu não falei com ele que era com os meus pais. Fui lá na rua com eles e de lá fui fazer outras coisas e não falei com ele também onde que eu tava indo, ele só sabe que eu saí. E ele me mandou mensagem, conversando uns negócios comigo à tarde e eu não respondi. Tudo que ele mandava demorava pra responder. Eu visualizei e deixei ele no vácuo. Ele já me perguntou se eu tava em casa, eu demorei pra responder. Então, eu acho que ele vai ligar as coisas, vai ficar meio assim, cismado. Então, quando ele chegar, agora são cinco e quatro, quando ele chegar, eu vou tá aqui no sofá. Eu acho que eu vou fazer tipo desse lado aqui, porque eu sempre sento ali. E se eu fizer de cá, quando ele chegar, daqui da porta, ele já vai ver assim, vai ficar muito nítido, muito óbvio. Então, eu vou fazer do lado de cá. E vou ficar naquele canto ali, mexendo o celular e tal, deitado assim e depois vão virar pra ele ver. Ou então, eu vou ficar aqui e ele vai ver a coiaca antes, não sei como é que vai ser. E quando ele, se ele ver a coiaca antes, depois ele vai acabar vendo chupa, eu ia ficar, eu ia ficar doido. Mas enfim, eu vou arrumar um jeito de colocar algumas coisas aqui em cima do home, porque não fica nada aqui. Então, só fica uns enfeites. Então, eu vou ter que colocar umas coisas aqui no meio pra enfiar o celular no meio, pra ele não ver. Espero que dê muito certo. Se a iluminação ficar um pouco ruim, é porque eu tô com um negócio de luz aqui ligado, mas... Não vou poder ficar com esse negócio ligado nem em outro canto, vou desulhar tudo, vou deixar só a luz aqui normal ligada. Se a iluminação ficar um pouco escura é por conta disso, pra ele não perceber mesmo e vamos ver o que vai acontecer. Gente, tô aqui no quarto onde eu vou fazer o chupão, pedir uma cueca do meu pai. E como essa cueca é clara, eu acho que vai dar mais certo, porque o piso é avermelhado. É vermelho, na verdade, é bem antigo esse piso. E o sofá é marrom, então é tudo muito escuro. E esse negócio dessa cor vai aparecer, ele vai puxar assim pra ver. Eu acho, né? Só que o quarto também é muito desligado, tô com medo dele nem olhar. Mas se ele nem olhar, eu puxo assim mais pra fora pra ele pegar pra ver o que que é. Mas eu vou deixar, tipo, eu vou mostrar onde que eu vou colocar. Vou, tipo, enfiar debaixo do sofá. E eu vou tentar fazer desse lado aqui. Deixa eu puxar o... Vou tentar fazer desse lado aqui, que é onde... Nossa, assim, nossa. Meu Deus, não posso passar o dedo, não. Senão vai ficar uma marca do meu dedo depois. Cai em tudo. Vou botar, tipo, meio vermelho. Eu vou passar um pouquinho de maquiagem marrom pra dar, tipo, um rostinho. Vou virar do lado avesso. Pra ficar parecendo que tirou mesmo do corpo, né? E eu vou jogar aqui, assim. Vou deixar aqui, ó. E eu vou sentar aqui. Queijando? A caixinha tá abafada. Vamos, Lutinha, calma. Vamos, Lutinha, cabra na janela dessa. Ah, mas vai, não. Ó quem mata aqui, ó. Desenvolvimento. O que é? Não, eu não pego a tela. E o que é o desconfiado, Lut? Não, será? Tem alguma coisa estranha nessa casa. Não, não, Lutinha. Nossa. Ai, ai. Amor, vem cá, você dá um almoço aqui. Eu não paro aqui. Vem, amor. Vem, amor. O que que é isso aqui? A última gracinha. Vai logo, né? O que que é isso aqui? É gracinha. Ó, velho, velho. Você sabe que eu chego de ser bem estressado, velho? Por que que você faz essas coisas? É sério, velho. De quem é essa coelha, tá? Eu não sei, irmão. Achei bem, cara. O que que seu pai vem aqui fazer? Eu não tiro a coelha, cara. Eu não vou nem estressar. Não sei, irmão. Vou não, velho. Ô, Lut. Ah. Passa a boca, velho. Que que é, fala. Passa a boca. Deixa eu te contar com a beca com raiva. Passa. Ó, velho. Eu não tô brincando. Me dá logo, velho. Que que é? Fala. Ô, velho. Nossa. Que filhoso. Que que foi, irmão? Por que que ele passa com as camisinhas que tá mexido, Lut? Ué. A gente ouve. Não. A gente usou uma vez, esse guardão não foi, que eu vi. Olha lá, deixe ele do banheiro, Lut. Vamos ver nada, não dá doido. Amor, vem cá, vai te contar. Vem aqui, Lut. Manda, Lut. Não, pega, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Vem, 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 vem. Manda, que pari, velho. Mola, vem cá, a gente fala, Lutien. A gente fala, Lutien, vem aqui. Ela veio aqui com o primordão. Só que eu entrei e fui tomar banho. E ela ficou, Lutien. Não. Vamos ver, irmão. Quer perguntar pra você ver? Aí você deixou uma pessoazinha aqui. Eu não sabia, não. E tá no sofá. Eu não sabia, amor. Eu nem vi isso aqui. Ô, Lut, fala, Lut. Uai, amor. Não, eu tô brincando, velho. Fala. Eu também não tô brincando, não. Diante deus. Fala, Lut, fala. Vem cá, amor, vem cá. Eu não vou estressar, né? Ah, velho. Será que eu falo o quê? Deixa aí. Ô, velho, é sério? Tô quer estressar, velho. Tira o passaporte, ó. Pra onde que você tava pegando essa pulgaria? Não, desde o dia que eu coloquei a capinha que tá aí. Fala logo, Lut, eu não tô brincando, não. Tô falando sério. Mô, vem cá. Manda a minha cara, vamos lá. Diante de Deus, eu vou te perguntar mais uma vez, antes de estressar, de quem é essa correta? Não tô brincando, velho. Fala, Lut. Pô, velho, é sério, mas você sabe que eu sou meio doido. Não faz eu estressar, não tô te pedindo por favor, velho. Fala logo de quem é. Aqui ó, eu vou te derrubar. Fala logo de quem é que eu coloquei a capinha. Aí, eu vou te mandar um pedaço, velho. E aí, eu vou te mandar uma vez. Vem cá Arthur, vou te falar Fala Fala Eu trouxe o menino aqui Sem dúvida Não, não Rúti, você já está fazendo graça, não é? Fala Fala, não é? Que não é? Fala, não é? Fala, não é? Fala, Rúti Vem cá, sai daqui Fala, Rúti Estou falando sério, vou estar cuidando de lá no seu carro Fala Fala, eu vou falar, senta aqui, não te falam Fala do que, fala do que, minha filha Fala, ô Rúti É mentira, eu estava louca Diante de Deus, Rúti Diante de Deus, você não viu o telefone ele não? Nossa, você é muito agressiva, Arthur Olha como você dá As camisetas na cama, essa caixara falou assim que ia ficar muito na cara Diz o que é essa coleca? De alguém Do meu pai Gente, Deus do meu pai Meu amor, você acreditou? Gente, o Arthur está bem calmo agora Ele sabe que é brincadeira, a coerca era do meu pai É um beijinho Fala, o que você achou? Eu achei pai Oito horas da noite Chegou de serviço agora Cansado, né? Ou com fome Eu fazendo essas coisas Vota aí Quem quer volta aí Quem quer volta Que eu vou descontar Não vai ficar assim não, viu? Não vai ficar assim não Até o próximo vídeo Vai ter volta